Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje a gente vai ver um vídeo do Mamãe Falei, cara. Faz tempo que a gente não vê nada dele, faz tempo que vocês não me marcam nada no Twitter lá dele. Se você quiser me marcar no Twitter, cara, viu uma notícia legal, viu algo legal lá, me marca lá. O meu arroba é arroba papaharder, assim como é o nome aqui do canal. Vamos dar uma olhada aqui nesse videozinho aqui que o Mamãe Falei tá confrontando uma professora lulista. Bora dar uma olhada rapidamente aqui, é um vídeo bem curto, mas vamos dar uma olhada, ver como é que funciona a cabeça de algumas pessoas aí que foram corroídas pelo socialismo. Então, bora lá. O corte da educação do Lula. Gente, é corte da educação dele ou daquela bancada que existe? Não, é do Poder Executivo. Lembra que nós já cobrimos isso aqui no canal também? Nós falamos, olha, reter o valor pra liberar depois é uma coisa, cortar é outra. Lula cortou o dinheiro da educação e da saúde. Mas tu vê a mídia falando sobre isso? Não, não vê. Professora, você é professora. Mas você já foi deputado. Você sabe muito bem que as políticas públicas, elas se fazem com a aprovação também de uma série de pessoas. Quem cortou foi o Poder Executivo Presidência. Não, mas não foi. Não teve nada a ver com o Congresso isso. Gente, tudo que é feito contra a educação, contra a saúde, obviamente... Então, professora... Que eu vou discutir. Mas a gente tem que pensar... Eu vou discutir, mas nesse caso irei aceitar porque foi o painho. Em todos os benefícios... O Lula cortou 4 bilhões da saúde, educação e segurança. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Ele teve que pedir permissão pro TCU pra cortar esse dinheiro. Me refuta isso. Você é minha professora, você trabalha com educação. Me refute, por favor. Deixa eu só te perguntar. E o 51? Poxa, professora... Tu viu o que... Olha, olha... Tu viu essa porra, irmão? Tu viu o argumento? O contra-argumento é... Painho tá cortando. Painho tá arrebentando. Painho tá criando imposto. Tá botando no rabinho do pobre. Tu viu qual que foi o argumento? Vocês escutaram qual que foi o argumento? Poxa, professora... E o que eu... E os 51 imóveis? Vamos lá. Eu preciso comentar sobre isso. A gente já comentou sobre isso. A gente já falou sobre isso. A gente já fez sobre isso. A gente já falou um milhão de vezes sobre isso. E os 51 imóveis do Bolsonaro, né? Cara, eu já falei... Eu vou tentar resumir, super resumido. Porque eu preciso resumir isso. Eles falaram que o Bolsonaro tinha comprado 51 imóveis. Só que era a família do Bolsonaro. Era a família completa. Não era apenas ele, a mulher e os filhos. Era ele, a mulher, os filhos, os irmãos, os tios. Era a família Bolsonaro tinha 51 imóveis. E na verdade não é que eles tinham 51 imóveis. Eles tinham comprado e vendido 51 imóveis no decorrer dos últimos 20 e poucos anos e não sei o quê. E aí, qual que foi o problema dos 51 imóveis do Bolsonaro? É que eles foram comprados, sabe como? Com dinheiro de tráfico de drogas. Não, calma. Pera, tava escrito assim, ó. Foi pago em moeda corrente. E aí, obviamente, que nenhum esquerdista... Todo esquerdista é um orangotango com sanguíneo. Mas tá escrito assim, todo mundo que já comprou um imóvel ou vendeu um imóvel, sabe que lá na escritura, no contrato de compra e venda, tem lá. Foi comprado esse imóvel pelo valor de 400 mil reais em moeda corrente. Como o Brasil é um país que já trocou várias e várias e várias vezes de moeda, eles botam em moeda corrente. Daí, geralmente, tem lá o valor e tem o cifrão. Tem o valor lá, 400 mil e vai estar assim, assim... 400 mil reais, sabe? Vai estar assim. Em moeda corrente, não significa em dinheiro físico, em espécie. Isso nem daria, cara. Nem daria pra te fazer isso. Não é assim, como é que 400 mil reais em espécie? Você fica com o dinheiro fazendo o quê, cara? Entendeu? E aí, o pessoal fala, não, mas e os 51 imóveis do Bolsonaro? Como se um crime, já que o Lula tirou o dinheiro da educação, então... E os 51 imóveis? E as joias? E as girafas da Amazônia? Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo aqui. Dá pra ver o nível que nós estamos chegando aqui nesse vídeo, né? Dá pra ver o nível que a gente tá chegando. Mas vamos embora, vamos continuar. O que me deixa triste, eu vou ser sincero, eu conheço essa mulher. Essa mulher é maravilhosa. Calma, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço... Esquerdista maravilhoso? Eu conheço ela, é uma pessoa de boa índole. Sempre foi maravilhosa com os alunos. Todos os alunos te amam. Não tem um que fala, Marta, não sei o que. Todo mundo ama essa professora. Eu fico triste de ver pessoas como você criticando o Bolsonaro, que tem que criticar, mas incapazes de criticar o Lula, vindo aqui com uma massa de manobra dele, meu. É, isso é foda, né, irmão? Isso aí tu vê que é complicado mesmo, né, irmão? O bom aqui no nosso canal é que a gente aqui é democrático. A gente odeia todos os políticos igualmente. Porque todos eles vivem de dinheiro extraído da classe produtiva e entregue para a classe improdutiva da sociedade. Não, não, não é isso. Não é isso, tu viu? Como que não é? Ela acabou de falar, não, veja bem, entenda. E os imóveis do Bolsonaro? Como se um crime compensasse o outro. Ah, não. O cara cometeu esse crime, mas o outro cometeu outro crime. Então, tipo, um joguinho de cartinha, tipo de Magic the Gathering, tá ligado? Não, não é isso. Primeiro que eu não sou massa de manobra. Não é, professora. Pareceu massa de manobra, hein? Claro que é. Então critique o Lula. Não sou. Critique o Lula. A gente critica quando desce. Eu faço críticas, por exemplo, com o que tá querendo acontecer com a prospecção de petróleo lá na bacia do Amazonas. Isso é. Eu tô na luta contra, junto com o pessoal, entendeu? Eu faço as críticas quando elas são reais e necessárias, tá? Entendi. E não é porque é o Lula ou porque é qualquer um deles, mas não é crítica pela crítica. É crítica quando eu tenho fundamentação pra poder discutir. Por exemplo, por exemplo. Então, então é isso. Tá bom. Professor, eu quero te falar que eu amo você muito. Você discorda de mim, mas eu continuo amando você. E eu tenho uma gratidão imensa por tudo que você me ensinou. Deve ter ensinado coisa pra caralho, né, irmão?